Diante de vários temas, o que foi interessante abordado e da necessidade de cada município, ou seja, de cada município brasileiro, é a questão do ISS. É o que a gente sentiu que tem um peso maior na decisão, que de certa forma é uma importância conseguir derrubar esse veto na próxima semana para que o município possa daí contrair, vamos dizer, um pouco desse recurso financeiro que é o ISS. Mas falta muito, ou seja, mas já valeu a pena, já é interessante. A gente está participando, a gente está presente. E o mais interessante não é só a presença do prefeito, mas a presença do vice-prefeito, a presença dos vereadores que Mirador representa nesse momento em Brasília e que nós iremos continuar com essa luta. O que se dá a isso, com certeza, é a situação financeira que o país se encontra. É o que se dá a busca, entendeu, de todos os prefeitos, da grande maioria dos prefeitos, estarem presentes para tirar um pouco, ou seja, o sufoco que o município passa e podendo estar participando, podendo estar cobrando mais do Congresso, do Senado, enfim, do Presidente da República. Para a gente, para nós vereadores de Mirador, que é a primeira vez que a gente participa de um evento tão importante quanto essa marcha em defesa do município, o que a gente viu aqui foi uma mobilização do Brasil inteiro, em torno da municipalidade. Todas as pessoas que fizeram palestras falaram sempre da unidade da, como dizer assim, que estamos hoje imbuídos em que o município é a parte mais importante. Lá onde estão os problemas, é lá onde se procura resolver os problemas, é lá onde surgem os primeiros problemas e que tem que ser resolvido. Eu vejo que cada vereador teve um aprendizado, esse aprendizado que eu obtive, eu vou inserir no meu dia a dia, já que o vereador está mais próximo ao povo, vamos dizer que funciona como um para-choque, agora podemos levar as demandas ao prefeito e solucionar os problemas. Era um sonho a gente participar de Brasília e ter uma oportunidade de estar representando o município de Mirador, isso já é uma grande vantagem. Eu tenho que agradecer ao prefeito Rony por essa grande atitude e coragem que ele teve em trazer nós para Brasília, porque nem todos os municípios conseguiram trazer os seus vereadores. Eu achei muito importante a gente vir conhecer, ter conhecimento, porque nós todos sabemos que Brasília é o pé da história de todas as coisas. Então, nós como viemos aqui acompanhado com o nosso prefeito, ver, assistir a reunião, ver o que tem de melhoria para o nosso município, eu gostei, me senti feliz por a viagem que a gente vê em Brasília, porque nós não viemos aqui a passeio, viemos aqui a trabalho. É um momento ímpar na vida dos vereadores que aqui vieram e eu como vereador me sinto gratificante de poder acompanhar o prefeito Rony nessa marcha, a marcha de nível nacional. E temos a honra de poder aqui aprender muito, de ouvir os conferencistas falando a respeito da importância do vereador para os municípios e que o vereador é um instrumento, um instrumento que liga o povo aos prefeitos, ao governador, ao presidente da república. Então, o vereador tem uma grande importância. Prefeitura Municipal, mirador de todos nós.